Eu queria falar hoje sobre uma história lamentável, uma passagem horrorosa, um episódio terrível e que foi filmado de mais de um ângulo, um troço que é assustador, né? É a prisão e a execução de um homem a 100 quilômetros de Aracaju, em Sergipe, na cidade de Umbaúba, de Anivaldo de Jesus Santos, um homem de 32 anos, problemas mentais, ele estava aposentado por seus problemas, casado, ele tinha uma menina de 7 anos, trabalhava vendendo rifas e aí ele foi abordado numa blitz na BR-101, estava de moto, policiais da Polícia Rodoviária Federal e a cena é pavorosa. Segundo a nota da Polícia Rodoviária Federal, ele resistiu ativamente a uma abordagem de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e, em razão de sua agressividade, foram usadas técnicas de imobilização e de instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção e o indivíduo foi conduzido à delegacia de Polícia da cidade e, durante o deslocamento, passou mal, foi socorrido, foi atendido no hospital e aí constatado o óbito. Isso é o que diz, com várias palavras, a nota da Polícia Rodoviária Federal, o que as imagens mostram e as imagens, como diz a famosa frase de que uma imagem vale mais do que mil palavras, elas falam por si. Quem viu as imagens ficou chocado, quem não viu e resolveu olhar vai ficar estarrecido também. Ele é colocado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e, então, pegam uma bomba de gás lacrimogêneo, soltam lá dentro, fecham o porta-malas e ficam segurando o porta-malas e eles se debatendo e gritando e morrem por asfixia. Ou seja, ele foi executado. Não tinha passagem pela polícia, não tinha condenação, ainda que tivesse, não justificaria o que aconteceu. Ele não estava armado, ele não tinha uma arma de fogo, não tinha faca, não tinha uma barra de ferro, não tinha nada. Ele tinha a reação de alguém que logo disseram para os policiais, ele tem problema, ele tem problema, ele tem problemas mentais, ele tem problemas mentais. E os policiais trataram o Genivaldo como se o Genivaldo fosse um monstro. E foram eles os monstruosos. Os policiais foram afastados. Mas o episódio mostra algo muito parecido com uma cena que a gente viu nos Estados Unidos, com o George Floyd, que deu uma confusão grande. Mas olha que coisa, e os dados são assustadores, né? Os Estados Unidos não são exatamente um país onde a polícia tem fama de ser calma. Mas, olha só, por ano nos Estados Unidos, mil pessoas são mortas em confronto com a polícia. Quando a gente fala em confronto com a polícia, vale tudo no dado. Vale gente como o George Floyd, vale gente que estava com um fuzil, vale de tudo. Mil, mil. Os Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes. O Brasil tem 217. Então, mil mortes nos Estados Unidos, se os Estados Unidos tivessem a população brasileira, significaria 680 mortes para a gente dizer que lá e aqui morreria o mesmo número de pessoas em confronto com a polícia. Se no Brasil a gente tiver 680 pessoas mortas em confronto com a polícia, daria para dizer que a gente tem a mesmíssima taxa de mortes nos Estados Unidos, porque a população deles é maior. Mil mortos lá. Seriam 680 aqui para ser a mesma coisa. Sabe quantas pessoas morreram no ano passado no Brasil em confronto com a polícia? 6.100, não 680, para ser igual a uma polícia que, comparada a outros países desenvolvidos, é uma polícia violenta. É uma polícia agressiva. Nos Estados Unidos a discussão sobre a agressividade da polícia é intensa. A discussão sobre o treinamento da polícia americana é intenso. Aliás, não existe a polícia americana. São inúmeras, incontáveis polícias. 6.100 pessoas morrem por ano, morreram por ano, no Brasil, em confronto com a polícia. Nove vezes mais do que os Estados Unidos. Nada que é nove vezes maior, quando o dado maior é ruim, pode ser razoável. E nada que seja um nono, quando o dado é bom, pode ser razoável. Os Estados Unidos têm nove vezes a nossa renda per capita. Ter um nono da renda per capita americana é um absurdo, considerando que a gente já teve 25% da renda per capita americana. E hoje a gente tem um nono da renda per capita americana. Ter uma polícia ou ter polícias que matam nove vezes mais do que a polícia americana é um problema. Comparando com um país que tem um grande problema, que são os Estados Unidos. Todas as profissões, todas as atividades profissionais, quando você tem um dado estatístico assombroso, você não pode atribuir a uma falha individual. Você tem que atribuir a uma falha sistêmica. Tem um problema na máquina de formação de policiais que produz dados escabrosos como esse. Porque, do contrário, você não teria nada nove vezes maior. Se fosse um número semelhante, a gente poderia dizer que estamos com um problema do padrão americano. Não, nós estamos com um problema nove vezes mais grave. E o que é que está por trás disso? É uma coisa muito complexa, que pode ser resumida numa frase. Problema na formação do policial. Toda profissão que tem problema de formação, gera uma consequência muito grave para o país. Por exemplo, a formação dos professores. A gente questiona a qualidade da formação dos professores. O resultado, alunos que aprendem mal. Alunos que aprendem pouco. O subproduto, ou a consequência natural, lamentável, triste, infeliz, de professores mal treinados, é uma fábrica de alunos e profissionais mal treinados. Médicos mal treinados produzem morte. Engenheiros mal treinados podem produzir catástrofes. Policiais mal treinados produzem genivaldos. E veja, na mesma semana em que a gente teve o episódio do genivaldo, a gente teve o episódio da Vila Cruzeira no Rio de Janeiro com 28 mortos. E são casos completamente diferentes. Completamente diferentes. O caso da Vila Cruzeira no Rio de Janeiro precisa ser esclarecido para entender aonde está o erro, se é que tem um erro. Aonde está o erro, se é que tem um erro. E é muito provável que tenha um erro. Você sai para uma operação policial para prender líderes de uma facção criminosa e você não prende ninguém, você mata todos. Bom, eles reagiram e isso foi uma consequência lamentável, mas própria do trabalho policial a ser esclarecido. A ser esclarecido. Mas o genivaldo é um caso clássico, como é o George Floyd, é um caso clássico de um comportamento policial que é fabricado e que precisa ser revisto. E isso, quem diz, são os estudiosos. E não os estudiosos petistas, psolistas, esquerdistas que acham que polícia tem que entregar flor para bandido. Porque esse é o discurso, quando vem uma crítica dessa natureza. Ah, então, você está defendendo a tese de que... Eu já ouvi isso do presidente Bolsonaro na campanha, dos filhos dele, dos bolsonaristas em geral, de uma linha grande, né, da bancada da bala, que diz que a alternativa a uma polícia que mata muito é uma polícia que morre muito. Aliás, no Brasil, é uma polícia que morre muito. A alternativa a uma polícia que mata muito é uma polícia que passa a mão em cabeça de bandido. Não. Claro que não. Compartilho da opinião de que se uma pessoa porta um fuzil, ela sabe que ela ultrapassou uma linha fina entre continuar vivo e poder morrer, tomar um tiro na cabeça. Não me sensibiliza quando vejo histórias de um traficante que estava com um fuzil e tomou um tiro. Não me sensibiliza. Por que ele estava com um fuzil na mão? Não tinha que estar com um fuzil na mão. Uma pessoa que pega um fuzil na mão... Olha, eu já atirei. Eu já atirei. Fui ao estande de tiro, atirei com armas leves, atirei com... Só armas leves, naturalmente, mas já atirei com fuzil, já atirei com espingarda, já atirei com... Tirei com várias armas diferentes. Quando você pega uma arma daquela, o coração bate mais forte. Porque é muito assustador quando você pega uma arma daquela. A responsabilidade, o poder que você passa a ter. É um poder inacreditável. É um poder de tirar uma vida. Claro, eu estava apontando para um alvo. Mas é assombroso. E é muito diferente quando você pega um revólver ou quando você pega um fuzil. Quando você pega um fuzil, é um negócio inacreditável. Uma bala daquela vai a 1.800 metros ou mais. E quantos tiros ela pode disparar em sequência? E não há o que pare uma bala dessa. Parece que não há o que pare uma bala de 1.38, de 1.22. Não. O revólver, a bala percorre um caminho menor antes de começar a cair, perder força. E conforme o revólver, conforme a arma, conforme o calibre, uma parede de tijolo para uma bala. Um fuzil é um absurdo. Então, pegou um fuzil, pegou uma arma desse tipo, olha, desculpa, não tinha nada que fazer isso. Pega um caderno, pega um livro, pega... Mas pegou uma arma desse tipo, vai morrer. Mas e o Genivaldo? E o Genivaldo não é o único caso. É... Uma pessoa que fura uma blitz, não foi o caso do Genivaldo, mas uma pessoa que fura uma blitz, não necessariamente é um assassino. Não necessariamente é um bandido. Não necessariamente é um traficante de drogas. E aí vem a história do treinamento, de que eu falava, porque é morte demais. Nove vezes mais do que nos Estados Unidos. E também muitos policiais mortos. Porque aqui, a variável coragem, o policial destemido, o policial que mete o peito, o policial que coloca a sua vida em risco, é uma variável aceita. Quando, na verdade, está faltando técnica, técnica de abordagem, técnica de imobilização, técnica. E isso, volto a dizer, não é dito pelos de esquerda. Não é dito pela turma do viva a polícia é tudo malvada. Que não é o que eu penso. Não acho que a força policial é uma força policial malvada. Nem pensar. E não acho que um episódio como esse do Genivaldo foi protagonizado por policiais bandidos. Porque tem policiais bandidos. Tem jornalistas bandidos, médicos bandidos, professores bandidos. só que nós estamos falando de um problema de desfuncionalidade. Se você tem isso numa fábrica, os carros ficam mal feitos, os liquidificadores ficam mal feitos, as televisões ficam mal feitas, as pessoas começam a reclamar, código do consumidor e tal, mas não morre ninguém. Pode quebrar a fábrica, as pessoas podem ficar desempregadas, ok, tudo bem, mas alto lá. Quando você lida com um policial, o policial, ele recebe do Estado um poder extraordinário, é o braço armado do Estado que pode matar. e é controlado e muito controlado em toda a parte do mundo. Tem países do mundo que a gente conhece, e eu estou falando de Finlândia, Suécia, Portugal, países do mundo onde morte de policial e morte por policial não existem, mas acontece uma vez por ano. Quando acontece? tem país que contabiliza o número de morte de policiais dos últimos 100 anos e não chegou no número de mortes de policiais do Brasil, Inglaterra, e número de mortes perpetradas por policiais também. Esse episódio ele é emblemático, ele precisa ser estudado para que a gente comece a avaliar o trabalho, a responsabilidade, a padronização, a inovação tecnológica, a formação profissional e uma palavra que aí entra perfeitamente nesse episódio e que vale discutir muito mais e nós vamos discutir aqui que é a autonomia. O que é a autonomia nesse caso? É a capacidade que o profissional tem de avaliar o seu trabalho, a sua responsabilidade e tomar decisões na hora. Como esses policiais que agiram em cima do Genivaldo fizeram isso? Não fizeram. Não fizeram. Ficaram bravos, ficaram irritados com a forma como ele reagiu e mataram o cara. Mataram o cara. Ah, mas eu queria matar. Se quisesse matar, daria um tiro. eu só queria que ele sossegasse. Bom, mas então de novo, não sabe o poder letal do gás? Baixa letalidade? Claro que é baixa letalidade num ambiente aberto, baixa letalidade. Isso não tem casos de pessoas morrendo por gás, morrendo por gás, morrendo por gás. Não é assim, porque são jogados em tumultos, em áreas abertas, tropa de choque, etc. agora que você cria uma câmera de gás e joga um troço lá dentro, é evidente que é uma coisa pavorosa. Então, o que está por trás dessa história é o despreparo e o estímulo a um tipo de coragem, entre aspas, que se confunde com covardia. George Floyd. O cara é destemido ao ir para cima de alguém, nesse sentido, mas é covardia porque ele tem a arma, ele tem a força policial, ele tem o peso da camisa, o peso do distintivo, o peso da autoridade, o peso da força do Estado e quem é que vai fazer alguma coisa e acontece uma tragédia desse tipo. E essa tragédia não é algo fora da curva. Se fosse, a gente não teria nove vezes mais morte por policial do que nos Estados Unidos, que são países de polícia violenta. Temo que olhar para esse caso do Genivaldo e não pode deixar isso simplesmente passar porque o problema é muito grave.